Tô mal, meu amigo véio É só pirula do amor pra salvar esse véio Pobre do véio Sem viagra não dá Sem viagra não dá Eu vou tomar essa pirula do amor Pode ser que eu consiga me salvar Sem viagra não dá Sem viagra não dá Eu vou tomar essa pirula do amor Pode ser que eu consiga me salvar Já tô doente, acomodado faz uns dias E a mulher velha já cansou de me cuidar E se te ajeita tem direito sem vergonha Porque senão amanhã vou cadernhar Tá rodazinha e arranhando nas paredes Já não aguenta a vontade de trepar Vou dar um jeito, tomar umas providências É, é só pirula do amor pra eu poder me salvar Sem viagra não dá Sem viagra não dá Eu vou tomar essa pirula do amor Pode ser que eu consiga me salvar Sem viagra não dá Sem viagra não dá Sem viagra não dá Eu vou tomar essa pirula do amor Pode ser que eu consiga me salvar Sem viagra não dá Sem viagra não dá Eu vou tomar essa pirula do amor Pode ser que eu consiga me salvar Tô tentando realizar esses milagres E o brasileiro não desiste, vamos lá Só que me faz dar pulinho de alegria É as gurias da TV a rebolar Minha saúde já melhora um mil por cento Sobe a pressão, mas dura muito pouco Já não funciona nem a imaginação Eu uso as mãos pra levantar e sair do sufoco Sem viagra não dá Sem viagra não dá Eu vou tomar essa pirula do amor Pode ser que eu consiga me salvar Sem viagra não dá Sem viagra não dá Eu vou tomar essa pirula do amor Pode ser que eu consiga me salvar Eu vou tomar essa pirula do amor